Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS Entra si, sai molhado Vai passo, vai passo, vai passo, vai passo, vai passo, andas, vai passo, andas, vai passo, andas xerequinhas Qual passo, qual passo, qual passo, qual passo na xarequinha Na piroca descria Qual passo na xarequinha Na piroca descria Lucas ZS Solta a putaria, porra Entra 5, sai mulhado Entra cico, sai molhado Vai passo, vai passo, vai passo, vai passo Vai passo na xorequinha, na piroca dos cria Vai passo na xorequinha, na piroca dos cria